Saiu o concurso da Petrobras, mais de mil vagas, uma excelente oportunidade para você mudar de carreira e ficar numa carreira mais tranquila, vamos dizer assim. Eu sei que a Petrobras não tem estabilidade, mas tem uma estabilidade de tradição que é algo muito importante. Eu sou Wagner Fernandes, eu sempre estou aqui para te ajudar a passar em concurso públicos. E o que eu vou te mostrar nesse vídeo? Bom, a gente vai ver os diferenciais desse concurso, se ainda dá tempo, informações básicas, vamos ver sobre as provas, estratégia inteligente, cargos, mapa do aprovado, quantas horas devo estudar, cidades e uma estratégia para quem trabalha. Basicamente tudo o que você precisa saber para ser aprovado neste concurso. Vamos lá? Bom, vamos começar com informações básicas, deixa eu vir aqui mais para o lado, para não me tapar aqui. Nossa, vou ter que empurrar aqui e mais aqui. Pronto. A banca organizadora é a Sebrasp. Não sei se você conhece a Sebrasp, mas ela é uma banca... Assim, não é das mais fáceis. Então você... O banco organizador é a empresa que está organizando o concurso. Então você vai ter que conhecer essa banca, ter uma certa familiaridade com ela. São diversos cargos, nível técnico. O salário inicial é em torno de R$ 5.000,00, mas tem alguns benefícios. São 373 vagas imediatas e R$ 1.119,00 cadastro de reservas. Cadastro de reserva, a taxa de inscrição é R$ 62,79. As inscrições começam dia 15 de fevereiro e vão até o dia 17 de março. A prova é dia 30 de abril. Bom, vamos agora ao mapa do aprovado. O que é o mapa do aprovado? Eu já botei aqui de cara porque é uma das coisas mais importantes. Então mesmo que você não faça esse concurso, eu quero que você conheça o mapa do aprovado. Primeira coisa, você tem que ter material de qualidade. Eu já deixei de passar em concurso público porque tinha material de má qualidade. Então você vai ter que ter um material de boa qualidade. Tem alguns que eu indico, eu assino embaixo. Eu assino embaixo do Estratégia Concursos. Eu assino embaixo do Direção Concursos. Eu assino embaixo do Grand Cursos Online. Todos eles são muito bons e muitos deles tem cupom para você economizar de verdade. Está na descrição os links se você não achar o cupom MEPEÇA. E você vai economizar de verdade, não é link bobinho. Quais as características? Estratégia de direção. É para pessoas que gostam de aprofundamentos, aquela pessoa mais intelectualizada, aquela pessoa que gosta de ir devagar e ir no detalhe. Só que tendem a ser aprofundados os textos e extensos. Então é uma pessoa que tem muito tempo para estudar. O Grand Cursos Online, ele é aprofundado, ele é extenso, mas ele tem uma linguagem um pouco mais amigável. Então se você está iniciando os estudos, eu indico o Grand Cursos Online. Se você já é avançado, um meio nerdzinho, os demais, ok? Bom, técnicas de organização. Você vai ter que ter um cronograma de estudo dividindo o tempo ideal para cada disciplina. Você pode utilizar o ciclo de estudo ou você pode utilizar o cronograma tradicional. Revisões. Você tem que fazer revisões periódicas e você tem que colocar as revisões na sua organização. Você tem que fazer questões e exercícios. E se você tem dificuldade de concentração, talvez seja interessante você utilizar a técnica Pomodoro. Se você não tem ideia do que eu estou falando, o que é um ciclo de estudo, o que é uma técnica Pomodoro, peça na descrição que eu te mando material gratuito. Mas basicamente, de organização, você vai ter que dar mais atenção para conhecimentos específicos, que a gente já vai ver que cai mais na prova. E mais atenção para aquelas questões que tradicionalmente a Sebrasp cobra. Bom, método. Você precisa... Ó, pulou aqui método, mas tudo bem, dá para ler, né? Você precisa de técnicas, técnicas do aprendizado ativo. O que é o aprendizado ativo? Se você tem sono quando está lendo ou estudando, você não está tendo um aprendizado ativo. O aprendizado ativo são maneiras para você se manter ligado com o cérebro, dialogando o tempo todo com o conteúdo, para não dar sono e para você captar mais a informação. Você tem que ter técnicas de compreensão para aquelas partes, você não utiliza para tudo, mas aquelas partes mais complicadas do estudo, você utiliza essas técnicas, a autoexplicação, a técnica Feynman, entre outras. Técnicas de anotação para futuras revisões, temos flashcards, mapas mentais, resumos. Técnicas para memória de longo prazo, porque se você estudar algo agora até o dia da prova vai esquecer. A gente tem a repetição espaçada, revisões, questões anteriores e técnicas decorebas, que temos o palácio da memória e o método da história. Se você não tem ideia do que eu estou falando, peça nos comentários que eu te mando um material grátis. Rapidamente você vai entender isso tudo. Importante! Você não, com exceção das técnicas de memória de longo prazo, a técnica de compreensão e decoreba você vai utilizar em algumas situações, não em todo o conteúdo, mas as técnicas de aprendizado ativo você vai utilizar para tudo. Eu sei que eu não consegui aprofundar tudo isso, eu só quero, você tem uma noção, depois com o material que eu mando você consegue entender um pouco melhor, ok? Entendendo o mapa do aprovado, que você tem que ter um bom material, uma boa organização e um bom método para você conseguir ser aprovado, vamos adiante. Bom, dá tempo, muitas pessoas perguntam, sim, com foco e estratégia. Engraçado que está meio desfocado aqui a minha imagem, mas com, ó, o foco está aqui, está na frente ali. Eu esqueci que vocês não conseguem ver meu mouse. Então, com foco e estratégia, você consegue. E o que é estratégia? São o mapa do aprovado que eu acabei de falar e já, já a gente vai falar de uma estratégia para quem está iniciando e para quem é avançado. Vamos lá. Quantas horas eu devo estudar? Você tem que estudar o máximo de horas possível, mas o máximo mesmo. Mas no mínimo 25 a 30 horas líquidas por semana, minimamente, para você ter alguma chance. Recomendo que você estude mais, ok? Vamos lá. Provas. Então, a Sebrasp, ela gosta daquelas provas de certo e errado. Então, são provas bastante difíceis. Você vai ter que ter uma familiaridade. Outra coisa que eu quero que você faça, eu estou deixando aqui o link na descrição do edital. Leia atentamente o edital. Eu estou aqui dando um apanhado geral, mas você tem que ler o edital porque é a bíblia do seu concurso. É o mapa que mostra tudo o que você precisa saber. São 40 de conhecimentos básicos e 60 de conhecimentos específicos que têm a ver com o cargo que você quer escolher. Tem que ter uma nota mínima de 8 pontos em conhecimentos básicos, 18 específicos e no conjunto da prova, 30. Ou seja, no mínimo 30% da prova você tem que acertar. Não é difícil, assim. Não acho um absurdo, se bem que a Sebrasp é pesada, né? Bom, estratégia inteligente. Primeiro, você começa pelos assuntos que a Sebrasp costuma cobrar mais. Quem vai te dar esse norte? Ou você vai para um QConcursos da Vida, que tem o raio-x da banca. Ou você vai para um curso preparatório que o seu professor, esses que eu estou indicando, o seu professor já mapeou isso. Você tem que ver o tempo ideal de estudar cada disciplina. Você vai dar mais atenção para aquelas disciplinas que você tem mais dificuldade e menos atenção para aquelas que você tem mais facilidade. Mais atenção para aquelas que tem mais peso, que tradicionalmente caem mais na Sebrasp, menos atenção para aquelas que caem menos. Mais atenção para aquelas que são mais extensas, tem mais material para estudar e menos para aquelas que tem menos. Aí você vai fazendo aí, balanceando o seu estudo. Você tem que ter as técnicas de estudo e memorização, que já falamos no mapa do aprovado. É só você voltar lá. Disciplina e consistência. Vai ser aprovado, não vai ser o mais inteligente, não vai ser o que já tem uma bagagem de vida, mas vai ser aquele que consegue manter uma disciplina e uma consistência de estudar todos os dias o máximo possível. E eu quero que você seja essa pessoa. Tem um bom material e vamos lá. Uma estratégia para quem está iniciando. Talvez você não consiga ver todo o edital e aceite isso. Então comece pelos pontos mais importantes. Comece por aquilo que a Sebrasp tradicionalmente cobra mais e depois vai adicionando o resto. Se você é avançado, o maior erro... Avançado é uma pessoa que já vinha estudando ou fazendo outros concursos da área. O maior erro que você pode cometer é reestudar ou ficar lendo e relendo aquilo que você já sabe. Você parte para a revisão, parte para os exercícios, parte para as questões e das questões dos exercícios e das revisões. Você volta à teoria. Feito a estratégia. Vamos lá. Bom, estratégia para quem trabalha. Primeiro, foco no que tem mais peso. Aceite que você não vai ver tudo, porque quem trabalha tem pouco tempo de estudo. E estude de tudo um pouco para tentar fazer as notas mínimas, pelo menos ali nas disciplinas, que é 8 e 18. E assim, estude o máximo que dá. E uma sugestão que eu dou, se você conseguir acordar mais cedo e estudar antes de ir para o serviço, tende a ter um rendimento melhor. Opa, vamos lá. Diferenciais desse concurso. Por que esse concurso é tão bom? Você pode crescer na carreira, as participações dos lucros tendem a ser muito boas e tem muitos benefícios. É um concurso excelente. Se você se encaixa nos requisitos, ele é excelente. Bom, os cargos. Aí que está um probleminha. Eu devia ter colocado no começo, né? Todos os cargos são de nível técnico. Então você tem que ter ou um diploma médio e depois um nível técnico ou alguma certificação. Estou deixando aqui no edital. Mas se você é da área, você vai entender. Enfermagem do trabalho. É tudo técnico, ok? Então você tem que ter o técnico enfermagem do trabalho, inspeções de equipamentos e instalações, logística de transportes. Tem que ter um curso técnico na área. É a parte elétrica, curso técnico na área, instrumentação, mecânica e operação. Todas você tem que ter curso técnico na área, ok? Tem também para a área de operação de lastro, construção e montagem elétrica, construção e montagem mecânica, segurança do trabalho, suprimento de bens, serviços e administração. Aí você tem que ter os requisitos. Eu estou deixando aqui o link no edital. Mas vamos por aqui. A administração são vários cursos técnicos voltados na área de administração, logística e tudo mais. Bom, as cidades. As provas vão ser em Brasília e em todas as capitais. E a lotação onde você vai trabalhar é onde tem Petrobras. Se na sua cidade não tem Petrobras, certamente você não vai conseguir trabalhar na sua cidade. Mas se tem, você vai conseguir. Resumidamente, é uma excelente oportunidade. Foco aqui no mapa do aprovado, no material, organização e método. Estudo o máximo que der. Deixa eu voltar aqui. Deixa eu voltar aqui para o meu slide. Estudo o máximo que der. Estratégia de realização de prova, estratégia de organização. Muito foco nisso. E o que precisar, só me chamar. Desejo todo o sucesso do mundo para você e abração.